Respondendo algumas coisas, tá bom? Vou perguntar de novo, quero que você me ajude respondendo algumas coisas, tá bom? Ah, que maravilha! Então tá bom. Qual é o trecho da Bíblia, ou qual dos dois testamentos, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, que contém as boas novas do Evangelho? A mensagem da salvação em Jesus Cristo. O Antigo ou o Novo? Quero ouvir você falar. Você tem certeza disso aí? Algumas perguntas e respostas. Por que Jesus morreu? Por quê? Derramando sangue, ele tinha que pagar alguma coisa. O que ele tinha que pagar? Ele tinha que pagar o preço do meu pecado. Porque Adão, o líder da raça humana, ou o representante da raça humana, se desligou de Deus. E Jesus morreu para, ao invés de eu morrer, ele morrer derramando sangue para pagar o preço do meu pecado. Como nós sabemos que o pecado...